Salve galera, aqui que eu falo o Mestre de Fumaça da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Espero que estejam todos em casa, mas estejam bem, né? Mas não deixem a nossa cultura de lado, se movimentando, treinando, em casa assim a gente não pode ficar parado. Pra esse vídeo de aula de hoje eu vou estar passando três rasteiras, três tipos de rasteira, pra vocês estarem tendo em casa. Vamos fazer a rasteira de chão, a rasteira na lateral e a rasteira de costas, tá bom? Então façam o máximo de repetição que puderem, tá bom? Lembrando que é importante se alongar, se aquecer um pouco, já estou um pouco aquecido, mas é bom se alongar, então vou fazer um alongamento, vou estar mostrando a movimentação e fazendo o máximo que der pra fazer, tá bom? Vamos se alongar então galera, segura aqui, vamos se alongar. Segura lá em cima. Subiu na ponta do pé. Aê, braço preto. Trocou o braço. Importante segurar no mínimo uns dez segundos, tá? Aê, olha o ombro. Pra frente. E solta o esforço. Diando. Ao contrário. Aê, pra cima e pra baixo. Aê, olha o ombro. Não abre o ombro. Aê. Solta o braço, respira. Braço direito, segura. Aê. 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 Solta o braço. Nascimento da luteza. Bora pra cima. Respira. Ao contrário. Aê. Desceu. 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 Subiu. Subiu. Duas vezes. Mais duas. Cabeça por último. Espeira Tira o quadril com um lado Tira o quadril com o outro Abriu um pouquinho mais a perna Visseu Estica Segura a perna direita Trocou Aí, galera Certo, vamos começar A base de tudo, né? Sempre a gente começa na ginga Vamos fazer essa rasteira na lateral, certo? Então vamos começar com a ginga A primeira ginga A primeira rasteira vamos fazer Rasteira na lateral Recua pra ginga Pro outro lado Certo? Beleza Agora vamos fazer a rasteira de chão Então vou estar gingando Parei na base da ginga Eu vou avançar Entrar na rasteira E subir no rolê Avancei Rasteira Puxei Apalmo a mão no chão Base e volto a gingar O outro lado O outro lado Entrei na rasteira Puxei Apalmei a mão no chão Levanto pra gingar de novo Certo? Agora a rasteira de costas Gingô Paralela Rasteira de costas Negativa Um Dois O outro lado Rasteira de costas Negativa Um Dois Certo? Vamos treinar agora? Simbora galera Rasteira de costas É isso aí galera Em casa sim, pago não Faça o máximo de repetição que puderem Beleza? Um forte abraço do mestre Fumaça Axé Rasteira de costas